A Igreja do Bonfim é um patrimônio da arte sacra brasileira e baiana. Por solicitação dos devotos da devoção e do padre, o padre Edson, através do vereador Alexandre Leluia, eu coloquei uma emenda de 600 mil reais que já foi assinada com a prefeitura e a prefeitura vai colocar contra a partida. Vão ser gastos 652 mil reais para recuperar aquele belo altar, que é uma coroa muito bem desenhada e que atrai a nossa fé, os nossos fiéis e os turistas.